Música 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 Brandino pro Velasque, saiu jogando errado, olha o chute do Henrique, olha o chute do Henrique abatido, o goleirão Douglas tava lá, numa saída de bola errada ali do Velasque Música 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 Partiu pra bola, bateu pro gol Música E... Valpo, goleiro Douglas Pela linha de fundo grande defesa do goleiro agora do Taú, quando a equipe do Gaúcho Música lançamento pro meio, consegue o domínio vai ter o dito do Eduardo, vem a equipe do Rio Grande, tem defesa vem o Cristóvão de novo, na defesa o chute do Christopher a bola ainda bateu no Douglas, que em dois lances calco novo pela esquerda a bola vem sobrando olha o Chiquinho na perna esquerda, ameaçou de direita a batida Douglas Palagi uma batida do Chiquinho de perna direita assiste, ficou todo o goleirão Douglas e o goleiro Douglas ele tentou salvar e salvou o goleiro Douglas vai pegar o Chiquinho de perna direita mas direto nas mãos do goleiro Douglas nós estamos fez aqui em três passos e eu vou dar o sucesso com o Nathanael e agora o Nathanael o Nathanael tem um parouco ali pra enfrentar o gol do taque Golza! Sai do gol e segura firme Douglas! Musique Eso fico? Meter? Legal! Benefoly! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.